Música O Tata é foda, é foda, o Tata vai matar ou vai morrer O Tata é foda, o Tata é funk, o que vocês querem ver? Sá que bom, 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 bom Vá para esse caralho, esse caralho, esse cara é esse caralho Fum, 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 fum Eu tô mais preparado do que nunca Porque sou um poeta que deixava nessas ruas Eu tô me destacando, nos campos que eu piso Eu sempre priorizo, e se não faço gol eu vou pro banco Não importa, espero o meu momento, com meu conhecimento Fique, domino o elemento E dentro da batalha hoje já vai pegar fogo Mas eu vou apagar esse fogo com o elemento do vento E é por isso que é de momento Você tá ligado que não tem um argumento Falou que ia pagar com o elemento Eu vou te apagar com o quinto Você não tem conhecimento Tá entendendo? Isso que eu faço é de freestyle Você tá ligado, meu mano Cê é seguente Agora você falou que espera o seu momento Então espera quieto que hoje é a minha vez Só que eu sou filho de Deus Cê sabe que cê tá bem Burro é você que não acha que cê tem Não tem conhecimento Cê sabe que é o conteúdo Eu estudei demais para se calmoçoar entre os burros Eu tô tipo VK, meu mano Eu sou vagabundo Cê é filho de Deus Eu sou filho do fim do mundo Tá entendendo? Vou te matar E é por isso, meu parceiro, que você já não sabe rimar Filho do fim do mundo Tá paralítico Então é o de interno Batão do mundo Cê é filho de político Ah, cuzão Eu sou só do seu cuzão Respeito é fundamental Meu mundo é a salvação É por isso que o seu sexo é hilário Não sou filho de político Não, mano Cê sabe, é salafraio Eu sou cuzão Dizeram ao funcionário Não sou filho dele Sou facado É o Bolsonaro Só que eu tô fazendo rap Nessa semente Porque eu tô fazendo isso Sabe que cê perde tru Toma no cu Cê sabe que eu vou matar Eu sou filho de um cara Que trabalha pra sustentar É por isso, meu mano Que na minha frente corrói Trabalha pra te sustentar Porque você é o playboy Tá entendendo? Não, mano Improvizada Porque quem é quebrada Sempre vai ser a quebrada Pergunta De que quebrada você é? Aquela que reside a fé Eu sou um maloqueiro Que não pode desistir Satisfação na casa Pode te chutear É que chute aí Já colou em Guatemi? Muito mais lugares E eu nunca te vi Sabe, meu parceiro Deixa eu te falar Já ganhei batalhas Que você sonha em corrar Batalha da 1 E batalha do Rotoanel Em todos os lugares Até na Praça do Céu E sabe Agora bater se caga na peste Lá na roda não E eu primeiro Sô na Leste Não entende só a pergunta Sinceramente Você é o mais peruca Eu toque como sempre E rimando como nunca Pergunta Quem foi Taíde DJ 1? Um cara Que não era comum Que ele encostava na roda E fazia o proceder E quando rimava Rimava muito mais do que você Quem trouxe o rap pro Brasil? Crack E você sabe que esse eu viu Mas cê calma, meu mano Aqui no Esculacho Ele trouxe o rap E eu te trouxe um amasso Quem que é melhor? Tife, tife, eu vou bisbote Eu acho que é o ZK não compre Ou você sabe, meu mano Que eu tô no slow Ou não tô Porque você fica bisbote Cê valoriza a vida Ou só fala sobre morrer? Eu falo sobre o que eu faço Que eu posso só viver Eu falo sobre as minhas Na rua e não proceder Eu falo que eu posso sobreviver Fechou Muito barulho pra essa batalha É isso, família Barulho pra um só E com vontade Da forma que aconteceu, certo? Vamos gritar com vontade Não fica aí De silencião Porque o bagulho Faz falta na hora de votação Certo? Barulho pra um só Barulho pra quem gostou Nas imas de fortes Computado diferentemente Barulho pra as imas de DK Fortes para a próxima fase Mas muito barulho pro DK E quebradas Mais barulho é